Primeiramente, boa tarde! Espero que todos estejam muito bem. Antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo e hoje vamos começar mais um vlog de leitura. Hoje é dia 15, exatamente 2h57 e as três em ponto. Vamos começar o primeiro sprint da minha leitura conjunta com a Raide, Cidade da Lua Crescente. Então, amores, estou aqui esperando. Esse sprint foi eu que sugeri lá para as meninas. Hoje vamos ler um total de 56 páginas e eu estou muito feliz. Ainda não caiu a fite que eu estou com esse livro da minha mão, entendeu? O pessoal estava dando algumas, falando no grupo, algumas coisas que vieram de errado com o livro deles. Teve pessoas que vieram com o livro colado aqui, sabe? E com essa lombada, com a parte bege aqui dentro. O meu não aconteceu isso, a minha edição está perfeita. Na verdade, o meu atrás está colado também, mas eu acho... Está colado na folha, mas eu não vou puxar. Tá? Eu não vou puxar. Que às vezes pode ser que eles fizeram assim porque o livro é um livro grosso, gente. Eu acho, viu? Eu acho que eles fizeram assim porque é um livro grosso, sei lá. Mas, enfim, vamos lá começar o sprint. Eu tenho que ter que ver. Parte 1 Gente, eu estou muito emocionada. Vou ler, agora eu volto. Meu Deus. Gente, eu li minha meta de hoje. Li até o capítulo 3. E assim... É bem confuso, tá? É muito... Tudo que vocês pensarem de seres mágicos, gente, tem aqui. E eles são divididos meio que por casas, mas tem as hierarquias. E pelo que eu entendi, os humanos convivem com os eféricos, com as bruxas, com os lobos, com tudo. E já apareceu. Eu chamo ela de Bryce. Apareceu a amiga da protagonista que tem um nome bem estranho, que é Danica. Mas, assim, eu estou... Os 30 primeiros minutos eu li umas 30 páginas e minha cabeça meio que doeu, sabe? Porque é tipo assim, sabe? Um cego num tiroteio e você não sabe de tanta informação que vem que você fica assim, ó. Exatamente isso, tá? Apareceu um monte de personagens citados por uma das duas que parecem que são importantes pra trama. Mas, assim, pelo menos pra mim, as 100 primeiras páginas de todos os livros da história de EMS são mais descritivas, assim mesmo, pra depois a história ficar mais leve, mais fácil. E hoje eu tenho que ler o primeiro conto da Lâmina da Assassina, como eu falei pra vocês. Eu parei na página 34. Como eu já sei história, tô meio assim pra ler, mas eu sei que eu vou gostar. Tem coisas aqui que eu nem lembro. Inclusive, eu nem lembrava que Selayana e o Sen se odiavam. Então, eu vou ver se eu termino isso hoje. Não falei pra vocês, né, sobre o Prime Day no meu último vlog. Eu comprei alguns livros. Queria agradecer quem está usando os meus links, entendeu? Eu sempre falo em todos os vídeos, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, o link tá aqui embaixo, tá? E você usando o meu link não muda nada pra você e eu recebo uma pequena comissão. Acho que normalmente nos vlogs só que eu não falo. E hoje vai sair um vídeo novo no canal, que é um vlog de leitura, eu acredito. E é isso. Ai, gente, eu quero muito terminar de assistir Eminem em Paris. Eu comecei a ouvir três episódios, eu achei super legal. Adorei, só que eu tô enrolando mesmo pra ler. E hoje saiu a data do lançamento dos Bridgestons pela Netflix. 25 de dezembro, bebê. Dia 25 de dezembro. Eu jurando que esse é o primeiro de outubro. Netflix faz a gente de trouxa, entendeu? Com gosto. Mas é isso. Acho que por hoje eu vou voltar aqui. Talvez eu leia um pouco mais. Talvez, 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 pessoal. Não fiquem com raiva de mim. Mas eu queria adiantar a meta de amanhã, porque amanhã eu não sei se eu vou ter tempo de ler, porque eu preciso trabalhar. Chegou um pacote. Vamos lá. Eu acho que eu sei. Eu acho que esse foi um livro que eu tive problema com a Amazon. Que é da série das... Três... Três rainhas mortas? Três rainhas. E sim. Primeiro livro eu ganhei da Mari Moura. E aí esse livro tava de promoção. Sabe o que eu tô pensando, né? Tava de 26 reais. Ele é o último livro da série, que é Cinco Destinos Sombrios. Eles tiveram que me reenviar, tá? Porque no dia que a pessoa veio aqui entregar, eu realmente não tava em casa. E eles simplesmente sumiram do meu pacote. Não foi dado como a entrega realizada, mas a Amazon tentava entrar em contato com a transportadora. Eles não respondiam. Aí eles me reenviaram. Perguntar se eu queria o reembolso ou o reenvio. Eu quis o livro, né? Que tava de promoção. E é isso, gente. É uma das minhas próximas sagas, tá? A serem lidas. Porque eu acho que eu já tenho todos os livros. Aí estou animadíssima. E é isso. Vou comer uma peticinha. E vou... Assistir alguma coisa enquanto eu como. E é isso. Hoje é dia 17. Vocês estão vendo a minha bagunça aqui. E eu vim aqui aparecer no vlog pra poder falar que eu tô no capítulo 83. Vou começar o capítulo 83 de Cidade da Lua Crescente. E eu acho que... Eu nunca chorei num livro como esse. É um livro com muito, muitos, muitos gatilhos de droga, de violência, de morte, né? Assassinato e tudo mais. Ela mexe de uma forma que... Pelo menos nos outros livros não mexeram comigo. Eu não sei o que vem por aí, mas... Eu acredito que Cidade da Lua Crescente vai ser a minha série preferida da Sardine Messe. Aconteceu uma coisa aqui no livro que... Deixa o nosso coração, assim, em pedaço, sabe? E ainda tem tudo isso aqui pra eu ler. Porque que eu tô lendo, né? A mais. É um livro muito informativo, assim. A investigação que tem aqui tem muitos e muitos e muitos detalhes. E eu não tava conseguindo absorver. Então eu vou ler o livro e depois eu vou ter que fazer resumos. Vou releir e fazer resumos pra poder conversar com vocês. Até pra live, né, de encerramento desse livro. De encerramento da nossa leitura conjunta. Eu sempre tomo muito cuidado pra não dar spoilers. Mesmo que eu adiante, assim, a leitura, tá? É... Meu Deus. É isso, gente. A Bryce, ela... Ela não tem nada a ver com a Aileen. Muitas pessoas falaram que ela era uma cópia da Aileen, gente. E... Não, sabe? Eu acho ela até mais forte do que a Aileen. Ela é muito foda. Porque ela tem até menos... Até pelo menos nesse momento aqui. Ela tem até menos poderes, sabe? Do que ela. Eu fui pra esse livro sabendo que ele era da minha escritora favorita. Eu sabia que a Bryce, ela ia investigar alguma coisa. Mas eu não vi nenhuma resenha de ninguém. Porque eu gosto de ir, assim, sabe? E cada página foi... Uma emoção diferente. Esse livro, ele... Como eu falei, ele tem gatilhos, mas... Puta que pariu, véi. Puta que pariu. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada. A nossa leitura com a gente começou dia 15. Se eu não tivesse que ter trabalhado essa semana, eu tinha acabado ele no mesmo dia. E ele é um livro de 900 páginas. Entendeu? Eu tô muito chocada com uma pessoa. Ela tem uma criatividade pra poder construir os mundos como a Sarah J.M.S. fez. Cada detalhe aqui, sabe? Os arcanjos e... Meu Deus. Meu Deus do céu. E eu tô assim, sem chão. Como eu falei, eu vou releer esse último capítulo. Porque até agora eu não tô acreditando o que aconteceu. E vou parar de chorar, porque, né? Enfim, hoje é sábado. E é isso, gente. Depois, meu plano é... Se eu tiver estruturas... Ler o último livro da Sarah McLean. Que é... Nunca julgo uma dama fora da aparência. Pra poder fazer... A resenha dos quatro livros do Clube dos Canarias. E é isso. Tchau. Mais um vídeo no ar. Mais um vídeo na alegria. Na verdade, um vlog estilo... Ai, literário. Gente, vim falar das minhas atualizações, tá? De leitura. Primeira coisa. Acabei de gravar uma resenha dos quatro livros do Clube dos Canarias. Do meu jeitinho, tá? Foi daquele meu jeito de falar e tal. É bem diferente. O que eu acho que me deixa mais insegura é porque... Eu tenho, acho, um jeito mais descontraído pra poder falar dos livros. E eu não sei se todo mundo gosta, sabe? Mas, enfim. Provavelmente já saiu. Tá? Esse aqui é o primeiro livro. Vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá, entendeu? E eu também acabei de gravar o unboxing do Prime Day. Mas acabei de descobrir que não chegou todos os livros. Falta um. Se chegar hoje, eu venho mostrar pra vocês mais tarde. Gente, no sábado... Hoje é segunda-feira, tá? Exatamente. Dia 19. São 4 horas da tarde. No sábado, eu acabei, tá? Minha primeira leitura de Cidade da Lua Crescente. Por que que eu falei minha primeira leitura? Vocês viram como eu estava desesperada no último take, né? Eu resolvi que eu vou reler. Como eu fiz com os Bridgetons. Por quê? Gente, tem muito detalhe. Esse livro, ele é incrível. Ele é incrível. Eu entendo quem eu gosto de Sardim, né? Gente, tá tudo bem. Eu sempre falo isso. E uma coisa. Vocês têm que lembrar que eu sou uma recém-leitora. Eu comecei a ler... Eu não lembro se foi outubro do ano passado. Mas, tipo assim, fez um ano, sabe? Então, tipo, não tem aquela carga, né? De uma pessoa que lê há muitos anos. Mas esse livro pra mim foi 5 estrelas favoritado. Vai ter live de discussão. Então, mesmo que você não participou do meu, né? Do meu grupo de leitura coletiva. A gente vai discutir em live. Então, se você quiser assistir. Mais pra frente, eu falo datas. E aí, a gente tá discutindo no grupo. Eu e a Rai. E eu tô relendo todos os dias. Mas, assim, já é leitura finalizada. 5 estrelas favoritado. Outro livro que finalizei no final de semana foi Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência. Eu li esse livro em um dia. Não vou falar dele aqui. Um dos motivos por quê? Fiz a resenha dos livros. Só que esse livro, o plot do começo é Quem é o Chase? Que é um dos canales. E se eu contar pra vocês, Perch, total encantamento do livro. Ele fez a minha cabeça assim, ó. Eu surtei. Nas primeiras duas folhas eu falei Lorena, minha amiga. Chase é essa pessoa mesmo. Eu não tô acreditando. Enfim. 5 estrelas também. E aí, Jessica, estou pegando meu celular Porque quero mostrar pra vocês uma coisa. Estava a própria máquina esse final de semana, tá? Eu li mais dois livros no Kindle. O Limited, tá? O primeiro foi... Essas capas são podres. O primeiro foi... Vou mostrar a capa pra você. Ego-maníaco. Eu achei esse livro muito legal. Tipo, uma mulher tinha alugado um apartamento, assim, um escritório Num lugar bem conhecido lá de Nova York. Meu Deus, saudades. Por 2.200 dólares. E a gente sabe que Nova York é caríssimo, tá? E aí ela sofreu, na verdade, um golpe. Na verdade, gente, ela sofreu um golpe. E aí o dono, né? Realmente o dono do escritório chegou E ela estava lá. Ia lá pra chamar a polícia e tal. Acabou que eles dividiram o escritório E eles vão se envolver no romance. É da editora Charme. Eu gostei. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. E o outro... São livros bem curtinhos, tá, gente? São todos livros hot. Então... Não tem, assim, muito aquela história imensa. E o outro foi da Pelelope, o Ward, que é meu querido vizinho. Esses livros eu não vou nem colocar no Lidos do mês, porque... Sei lá, não tem muito o que falar. Eu dei 4 estrelas também pra esse livro. É bem legal. Aqui a nossa protagonista, ela tinha... Eles têm os dois, tem um nome muito estranho, tá? Então eu não vou saber falar. Ela tinha um relacionamento por muito tempo com seu namorado, Até que ele abandonou ela pela sua irmã de criação. Né? Então ela estava desolada, estava muito triste. E ela foi pra um outro apartamento. E nesse lugar... O dono e o síndico eram um artista lá. Tá? Lindo, maravilhoso. E aí, os cachorros deles eram insuportáveis. Latiam, latiam, latiam. E ela foi lá reclamar. E aí eles começaram a se envolver. Eu gostei bastante. Só me incomodou um pouco que esse protagonista aqui, ele era um pouco muito ciumento. E o enredo da história mesmo é que ele não poderia ficar com ela, Porque ele tinha um problema no coração. Como o pai dele morreu com 35 anos, ele não queria se envolver com ninguém. Mas ele sabia que era loucamente apaixonado por ela. E aí, tem um resumo da história também. Eu li ele de ontem, de madrugada pra hoje. Gostei, achei legalzinho. E aí eu nem sei, pra falar pra vocês, qual vai ser a minha próxima leitura, tá? Porque eu estou fazendo só coisas. Assim, de tipo... Acordar, comer, lê, 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 lê. Aí come de novo. Aí eu dou um quilo. Leio, 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 tomo banho e vou dormir. Essa tá sendo a minha rotina nesses últimos quatro dias. Amanhã eu trabalho, então não vai ser assim. E antes que a minha bateria acabe, vou falar sobre batons. Esse vai ser o quê? Já tem que... Eu falei até correndo, né? Seis minutos de take. Muitas pessoas me perguntaram, Jess, qual é o seu batom? Eu gravei esse take no meu último vlog, mas eu perdi o take. E aqui eu venho com vocês com meus três batons vermelhos preferidos. Tá? O primeiro é o mais barato. Ele é da Safira. Será que vai dar pra vocês verem aí? Esse batom, gente, eu paguei tipo uns seis reais nele. Ele é a... Número dois. Ele é bem bonitão. Não é o que eu tô agora, tá? Ele é bem bonitão. E é um dos meus preferidos. O próximo é o que eu estou usando, da Mari Maria. Esse vermelho aqui, ele se chama Blazing. E esse batom, ele deve custar, na média, uns trinta e poucos reais. Ele é muito bom, bem fininho. Esse aqui é o que tem menos duração, né? Pelo valor. Esse aqui é o meu segundo colocado de batons vermelhos. Se chama realmente Blazing. E o meu primeiro colocado, mas eu sei que não é um batom que quase ninguém... Na verdade, quase ninguém tem. Que é esse aqui, da Fent Beauty. Tá? Esse batom, ele custa, eu acho, 119 reais, 129 aqui no Brasil. E esse aqui é a cor Uncensored. E ele, eu acho que é o único vermelho que a Rihanna tem. Esse é o meu batom preferido da vida. Eu só tenho esse, infelizmente, porque ele é caríssimo. E eu só uso em ocasiões especiais. Porque ele já está quase acabando. Então, esse aqui é o meu top 3 batons vermelhos. Se eu fosse escolher um... Se falasse, Jéssica, você tem uma quantidade... Sei lá, 50 reais pra gastar. 50 reais aí, eu não bato uma puta de... Bato caro, né? Qual você compraria? Dos três, com certeza seria, tipo, o da Mari Maria, sabe? Pelo custo-benefício. Mas é isso, gente. Vou lançar agora. São 4 horas da tarde. Queria muito gravar a minha bookshelf tour, gente. Será que eu gravo a minha bookshelf tour hoje? Tenho que colocar a câmera pra carregar. Talvez eu grave a minha bookshelf tour hoje. Porque aí os vídeos da semana que vem já estariam ok. Então é isso, gente. Olá, meus amores. Então, vim falar sobre os meus updates de leitura. Hoje é dia 21, 9 da manhã. E terminei o Conde Enferiçado, entendeu? Ontem, comecei ontem, terminei ontem mesmo. Aqui a gente vai ficar sabendo da história da Francesca, Francesca, né? Uma das irmãs Bridgetons. O começo do livro me surpreendeu. Porque eu não tinha nem noção, assim, do que seria essa história, sabe? Eu só sabia que a Francesca era viúva. Porque nos outros livros a gente fica sabendo disso. Mas não foi o meu livro preferido, assim. Inclusive eu gostei mais do que eu, do que esse livro aqui. Eu dei quatro estrelas. A gente fica sabendo como que o marido dela morreu. E quando ela decide, né? Voltar pra sociedade londrina. Depois de uns anos pra se casar. Porque ela queria muito ser mãe. Só que ela se apaixona por uma pessoa que já gostava dela. E assim, não é um livro ruim, tá? Não é um livro ruim de jeito nenhum. Só que eu acho que não me deixou tão encantada como os outros livros. Parece que nos outros livros a construção do romance, ao meu ver, foi melhor, sabe? Mas, isso. Check. E aí tem um livro que eu quero falar pra vocês. Que eu falei pra vocês no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga. Lá eu falei, ah, gente, eu não vou falar nos livros, nem no vlog de leitura. Porém, foi um livro que eu amei. Eu amei, eu li ele um dia também. Que, vou mostrar a capa pra vocês. Aluga-se um noivo do Kindle Limited. Gente, mas eu ri tanto nesse livro. Mas eu ri tanto. Aqui, gente, a Débora vai ser madrinha do casamento do seu irmão. Porém, contudo, entretanto, um dos padrinhos é o seu ex-namorado. Que ela terminou porque ela estava na boate com o seu ex-namorado. E aí ela entrou no banheiro e viu o seu ex-namorado se pegando com uma amiga dela. E hoje ele, inclusive, mantém esse romance com essa moça. Que ela falou que ela se recusava, entendeu? Ser madrinha do casamento sem um namorado. Que ela queria se esfregar na cara do João, né? E aí ela resolveu contratar um namorado de aluguel. Gente, mas eu ri tanto. Mas eu ri tanto. Mas eu ri tanto. Aí acaba, gente, que vira uma confusão. Que ela vira noiva fake do cara. Só que o cara que ela contratou é um italiano lindíssimo, entendeu? E o plot do final, vocês não esperam. Vocês não esperam. No Kindle deu 300 páginas, mas assim, 300 páginas no meu celular. Então ele é um livro muito, muito, muito rapidinho de ler. E eu ri horrores. Eu ri horrores. Vale a pena. É um livro hot também, mas tem toda a construção, né? Do relacionamento dele muito melhor do que, por exemplo, foi a construção desse livro aqui, ao meu ver, tá? Então eu super indico. Alugue-se o noivo. E quem escreveu, vou até olhar pra falar pra vocês. Clara de Assis escreveu esse livro. Não, é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Eles se metem em cada um. E aí, o pior é que ela se apaixona. É claro que ela ia se apaixonar. Foi aquele cara lindo, maravilhoso, cheiroso, entendeu? Olá, vlog. Hoje é sexta-feira. 23 de outubro, quase 5 horas da tarde, entendeu? E eu vim aqui pra finalizar esse vlog. Porque hoje a gente vai começar... Na verdade, já começou, né? Nossa maratona literária, Halloween Town. E eu quero fazer um vlog separado. Então eu acredito que esse vlog aqui ficou pequeno. Tá? E aí eu vim falar da minha última leitura. Eu li alguns livros. Mas esses alguns, gente... Na verdade, não vale a pena citar aqui. Porque não foram livros bons. Não foram livros do Kingdom Limited. Não gostei. Eu até tirei eles daqui. O último que eu li é da Clara de Assis. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, nesse vlog. Se foi no passado, não acho que foi nesse. Que ela é que escreveu Aluga-se o Noivo. E aí eu vi que são 3 livros. Que é o... Os de Piasse. De Piasse? Os de Piasse. Aí esse aqui chama Noivos para Sempre. Tá? Também tem no Q. No Kingdom Limited. E aqui a gente fica sabendo da história. Do Enzo, entendeu? Que é um cara... Pensa naqueles safados. Que pegam todas as mulheres. Ele só fica com uma mulher. Ele só fica com a mulher uma vez, tá? Ele diz que não ilude ninguém. Que ele deixa bem claro. Mas claro que ele destrói muitos, muitos e muitos corações. Amiga da nossa protagonista, né? Do primeiro livro. Que é a Giovanna, gente. Giovanna é aquela pessoa, assim... Que faz tudo certo. Sempre usando a cabeça. Nunca o coração, sabe? Ela sempre coloca o seu querer em segundo plano. Ela é uma turismóloga. E a família dela tem muito dinheiro. Ela tem um relacionamento estável. Mas ela não é feliz. E aí... Amores... É... Numa festa, assim, de despedida de solteiro, da... Né? Do nosso casal do primeiro livro. Ela conheceu o Enzo. Eles ficaram juntos. Mas ninguém sabe. Ela foi embora, entendeu? Nem se despediu dele. E ele ficou assim... Que cachorro! Ela foi embora e nem falou comigo. Eu nunca esperei isso. E aí ela foi pra Itália. Pro casamento. Entendeu? E aí, gente. Eles se reencontraram. E foi, assim... O livro legal. É... Eu acho que eu mudaria a minha... A minha... Ai, Thor. Eu acho que eu mudaria a minha nota do primeiro livro. Eu colocaria 4 estrelas e meia. E nesse daqui... Eu colocaria 4. Não foi um livro, gente. Que eu ri igual ao outro. O outro ele é muito mais engraçado. Fluiu muito mais rápido pra mim. Porque lá eu li em um dia. Esse aqui eu acho que eu demorei uns 2 dias pra ler, assim. Mas eu gostei, tá? Não foi um... Não foi um livro ruim. Como os outros que não merecem nem comentários. Nem merecem nem comentários. Eu vou ver se ainda tem a fotinha deles aqui. Mas eu acho que eu realmente... Eu até excluí. O próximo que eu vou ler vai ser desses também. Que é o casamento do Di Piazzi. Di Piazzi. Mas não vou começar hoje, tá, gente? Ah, não, gente. Esse aqui é o livro 2.5. 2.5. Então, será que ainda tem outro pra eu falar do Pietro? Provavelmente. Vamos ver, né? Se eu vou gostar disso. Mas isso vai... Vai ser em outro vlog. Vai ser em outro vlog. Por quê, né? Estou me preparando aqui. Agora ainda tem live. E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau! Tchau!